Olá, como estão? Hoje vim-vos falar de Marvel Avengers, um jogo que, quando foi anunciado, me deixou completamente hype. Eu adoro o Marvel Cinematic Universe, os filmes da Marvel, dos Avengers, etc, mesmo os filmes individuais de cada herói, eu adoro. Então, quando foi anunciado que a Crystal Dynamics estava a criar, com a Idos Monterreal, o Marvel Avengers, sendo estes os criadores da trilogia mais recente dos Tomb Raiders, eu fiquei hype, fiquei hype, não fiquei muito hype, porque eles não mostraram nada quando anunciaram o jogo, mostraram só um logótipo, com o capitão, com o escudo do capitão América, Captain America, e pronto, ok, uma pessoa ficou, vai ser fixe, vai ser fixe, porque já são competentes e tal, e o jogo vai acabar por sempre porreiro. Se não é, que o jogo desapareceu dos radares de toda a gente durante imenso tempo, imenso tempo, mas não se jamais se falou do jogo. Não há na si, não se falou, depois não se falou também, eu comecei a pensar, será que o jogo está um bocado esquecido? Não, se calhar se esqueci de um dia, que são os dia-a-dia que estava cancelado, se calhar está a passar por Developmental, ou seja, que eles estão a ter problemas a desenvolver o jogo, não estão a conseguir, não está a ficar grande coisa, por isso é que eles não mostram. Ok, a hype foi descendo, e até o fatídico dia onde eles mostraram o jogo na I3, acho que foi numa I3, e o jogo, opa, estava tão mal, a apresentação estava tão má. Para começar, eu posso vos falar, isto nem é só relativo ao que foi apresentado, que o jogo sim, dizem que melhorou um bocado do que foi mostrado para o que foi lançado, mas sinceramente está muito igual, eu já joguei, está muito igual, por isso as críticas que eu vou apresentar é para as duas coisas, mas vamos falar principalmente do jogo final, do produto final. As personagens parecem todas uma versão descontada, com promoção, uma discount version dos heróis, que a gente está habituado. Sim, eu sei que os heróis originais não são os dos filmes, o Robert Downey Jr. não é o Iron Man, o Iron Man já existia há mais tempo. E se calhar muita gente também reagiu a olhar para o Tony Stark como o Iron Man de forma negativa, tipo, e este gajo não parece nada ao Iron Man que eu conheço dos comic books. Ok, tudo bem, mas para alguém que segue os filmes tão afincadamente como eu, ver estas personagens desta forma, o Capitão América parece super genérico, tem a cara mais genérica do mundo genérico, é tipo o herói número 01, quando eles estão a criar uma personagem num jogo e têm aquelas caras pré-feitas. Pronto, o Capitão América é o número 01. Opa, mais, o Iron Man, super básico também, curta barba e tal, mas é uma cara super, super básica. Os melhorzinhos é o Thor, que é um bocadinho genérico, mas tem um pronto, lá está, tem o cabelo e a barba que fazem parecer mais, lá está o Thor, vocês olham para ele e pensam no Thor. E o Hulk, quando está em formato Hulk, também está muito porreiro. Em formato pessoa, ok, não está mal, até está porreirito, está bem criado, mas são um dos melhorzinhos. O Black Widow também é super genérica. Opa, não sei explicar, mas tem uma cara super genérica, já não digo para serem os atores, era o ótimo se fosse, mas tem caras super genéricas. A Kamala Khan, está porreira, gosto bastante da mídia do nome, da Kamala Khan, que é a... não é a Captain Marvel, essa não é a Brie Larson, a atriz. Eu confundo os nomes, é, temos a Captain Marvel e a Miss Marvel? É, a Captain Marvel é aquela que voa pelos Shales e anda para a Brie Larson, que faz o filme, até que foi uma tema um bocadinho cocó. Esta aí é a Miss Marvel, talvez, nem sei, está a me falhar agora o nome, sabia isto, mas assim, fazer vídeos sem script, um gajo durante um momento se esquece. Ela faz uma personagem que é conhecida no universo Marvel, ela estica-se, é tipo elástica, mas ela, sinceramente, é das melhores coisinhas deste jogo, mesmo conseguindo ser um pouco irritante, às vezes. Porque o melhor neste jogo que vocês vão encontrar, não é muito bom, mas o melhor é a história. O jogo, de início, engana-vos um pouco, porque o jogo começa de uma forma super linear, parece que vamos jogar um Uncharted, no mundo da Marvel, e isso é super fascinante. Adorava ter algo assim, algo linear, que contasse uma história própria, e nós começamos, sim, com a Kamala Khan, como uma menina, no dia em que se dá o acidente, que começa a história toda, depois isto avança uns anos para a frente, acho que é 5 anos, ou whatever. Ela já está uma adulta, tem poderes, faz parte dos Inhumans, muita gente tem poderes, assim, fantásticos, e ela também tem. E é a história dela a tentar juntar os Avengers, outra vez, que se separaram depois de... da morte do Capitão América, na primeira cutscene, não é spoiler, porque ele morre na primeira cutscene, ele morre na demo, que se muda em E3. Mas acho que depois aparece mais para a frente no jogo, obviamente, vocês já podem jogar com ele, por isso, já. Mas, supostamente, ele está morto, e... E você joga com o Kamala Khan a tentar encontrar provas de algo que tenha acontecido, que tenha sido uma mentira para os Avengers, o que é que verdadeiramente aconteceu no dia do acidente, e a tentar juntar os Avengers todos. Vocês vão a procurar do Hulk, encontram o Hulk numa secção, lá está, ainda no início do jogo, ainda linear, numa secção fantástica, em que vocês estão... É mesmo Uncharted, eles estão lá à procura dele, começam a ouvir sons de fundo, na nave onde vocês estão, no meio do deserto, e de repente o Hulk sai de uma parede e começa-vos a perseguir, a tentar apanhar-vos por vos dar a maior... goça da vossa vida. E vocês têm que fugir, assaltar-vos a platforming, não sei o quê. E depois, pronto, lá acabam-me apanhar-vos pelo Hulk, e ela fica a conhecer mesmo, tanto o Hulk como o Bruce Banner, e vão à procura do Tony Stark, depois vão à procura de mais gente, depois juntam-se o Thor, juntam-se a Black Widow, e eu já joguei o jogo durante muitas horas, ainda não acabei a história. Mas lá está, é um jogo que não me puxa para voltar a jogar, estão a ver? Porque a história, ao início, é linear, é muito porreira, é bem escrita até, só que depois chegam à parte... Ah pá, nem sei explicar quando é que é, pá. Três missões, talvez, quatro missões dentro do jogo, de primeiras duas, três horas, são as mais porreiras. Chegam à quarta, quando desbloqueiam aquela mesa, mesmo à multiplayer de Mass Effect Andromeda, e não só, tipo Destiny, aquela mesa galáctica, neste caso é a mesa planetária em que vocês podem escolher as vossas missões por pontinhos, têm um monte de pontinhos, clicam lá, fazem um loading, vocês aparecem na missão, a nave abre, saem os quatro personagens em poses, que é mesmo para vocês verem as skins que compraram, que saem em poses e depois começam uma missão. O problema é, algumas das missões de história são mais interessantes que isto, ao menos isso, vocês chegam ao sítio, às vezes têm que levar um herói específico, podem fazê-las sozinhas ou com amigos, eu estou a jogar sozinho, vocês podem chegar ao sítio e depois têm alguém a falar pelo rádio, ah, tenho que ir ali à cena da Aime para roubar o cristal que eles têm lá, para nós fazermos não sei o quê. E as personagens conversam um bocadinho entre elas, com o som de quem vocês levam na missão para vos ajudar, os bots e a vossa personagem, e falam para o Jarvis, para quem vos está a dar a missão, vão até um sítio. O problema é este, é que todas as missões se resumem a isto. Vocês vão até um sítio no mapa, que normalmente é mais longe do que o que devia, só para vocês pelo caminho poderem encontrar caixinhas para vos dar ítems, ou para matarem mobs, ou whatever, que não interessam a ninguém que lá estão, para ganharem XP, para fazerem level up. Vocês, se forem inteligentes, fazem como eu, vão até o objetivo imediatamente, ou correm, ou depende da personagem que vocês têm, vão até o objetivo rápido, quando chegam lá, derrotar um monte de robôs, derrotam os robôs, deixem um andar, faz loading, estão numa base qualquer da Aime, ou whatever, derrotam aquilo tudo, derrotam outra wave, derrotam mais um, mas sim sempre um objetivo básico, que é objetivos mesmo à Anthem, que é, ah, temos estas três consolas, tens de ficar perto delas, para o circulozinho ficar azul e subir a barra, e quando tiver a senha, eu consigo fazer hack. E pronto, lá vão vocês fazer isso. É tudo assim, vocês? As missões, os objetivos, parecem aqueles objetivos de jogos multiplayer, que não sabem o que pôr, como por exemplo, o multiplayer, que vocês sabem que eu não gosto do Mass Effect, que é tipo, ah, ok, fica dentro deste círculo, e aguenta as hordas, enquanto isto sobe. Isto não tem peda nenhuma, mas as WTF. Eles fazem isso, acabam, fazem o objetivo, eles falam mais um bocadinho no rádio, e depois saem, e têm uma cutscenezinha. A vantagem da história, é que mesmo no início das missões, e no fim, têm uma cutscenezinha bem trabalhada. Claro está, que mostra o que o jogo poderia ser, tenta ser um bocadinho mais, como o início do jogo. Mas depois existem um monte de missões, vocês não vão ter level, para fazer, porque, claro está, se vocês não fizerem os vossos upgrades, e não sei o que, eles podem chegar em um nível, em que têm que fazer uma missão, que é um bocadinho mais difícil, do que o que deve ser. Então vocês, são encorajados, a fazer um monte, ou whatever, de missões secundárias, que o jogo tem. Vocês vão ao mapa, e têm sempre vários pontos, que podem visitar, que têm missões secundárias, como ok, temos aqui uma base, em vai lá derrotá-los. Vocês vão lá, fazem spawn, matam toda a gente, numa sala ou outra, acabaste, parabéns. Saem, podem repetir essa missão, ou fazer outra diferente. Seja em multiplayer, seja com bots, é isto o jogo. O que eles querem, é que vocês tenham, os vossos quatro amigos, ou os vossos três amigos, para ficarem quatro players, e vão fazer missões, não só de história, mas as missões randoms. Ok, agora vamos fazer aquela base, em nível super difícil. Epá, não tenho gear. Tenho que comprar mais gear, fazendo mais grinding, apanhando mais loot. Querem saber o pior? O loot que vocês apanham, ao contrário dos jogos inteligentes, que sabem como fazer loot, em Marvel Avengers, o vosso loot, não tem efeito estético. Vocês apanham torços, apanham luvas, apanham botas, apanham capacetes, mas tudo o que equipam, é invisível. Só dá um bocadinho mais de stats. Ah, este dá bónus 15% de esse caso congelado. Ah, aquele dá bónus disto, ou bónus ao teu poder de barril 1. Mas são invisíveis. A skin da vossa personagem, é sempre a mesma. Ou se apanham montes de gear, e eles em vez de se fizerem como um jogo, que nem sequer é um RPG, e faz isto. O Mortal Kombat, que vos deixa ganhar peças de roupa para equipar na vossa personagem. O Marvel não. Aquele da DC, o Injustice, também vos deixa fazer isso, ganharem peças de gear para a vossa personagem, sem customizarem o vosso look. É muito fixe. Vocês, ok, já vão ter mais uma razão para irem repetir aquela base pela décima vez com os vossos amigos, porque sabem que pode ser um gear épico, que tenha um aspecto fantástico na vossa personagem. Vocês querem dar todos pipis, por isso vão à missão, fazem a missão, ficam com o loot, e é aquele grandezinho, não só por poder, mas pela estética, que é muito importante. Não, em Marvel Avengers, não, vocês vão lá para ter mais um de stats, ou mais dois disto. Tipo, é completamente insano. Como é que eles pensaram que isto ia ter longevidade, fazendo só progresso à base de loot, que vos dá só um bocadinho mais de número, sem nenhum apelo estético. Porquê é que não tem apelo estético? Porque eles no jogo têm vendors, para vocês gastarem dinheiro real, para terem skins novas. E há, para não falar que cada personagem também tem aquelas barras de progresso, que vossas tipo Fortnite, que podem fazer objetivos, e aquilo vai subindo, vocês vão desbloqueando coisas para essa personagem, mas cada uma é individual, vocês têm Battle Pass para cada uma das personagens. Podem pagar dinheiro real para um Battle Pass a cada uma das 6 ou 7 personagens que o jogo tem. What the fuck? É que nem é para todos. Tudo para vocês poderem customizar a vossa personagem, porque o jogo é que vocês lá, está até nos loadings, vocês veem a Queen Jet, vocês estão lá na nave, e estão os 4 personagens que vão à missão sentados, ouvir o Jarvis a falar pelo rádio, ou alguém a dizer alguma coisa, ou eles até conversarem entre eles, e a câmera a focar em cada um deles, assim a gravá-los, porque é para vocês, estão com os vossos amigos, querem mostrar a vossa skin que tem em boeda bacana. Como é que têm essa skin? Comprando. Vocês podem comprar as skins que estão na loja, que vão mudando de tempo de horas em horas, com dinheiro de jogo. Mas cada skin, e até agora não vi nenhuma skin assim muito interessante lá, são 7 mil de uns cristais verdes, ou uma merda verde, que lá está. 7 mil, estou jogando isto há horas, já vou a mais de meio da campanha, salvou eu, tenho personagens todos já. E... Quase todos. E tem para aí mil, quase, desses pontos. Claro, se calhar se podia ganhar mais, começasse a fazer mais missões secundárias, só para fazer os objetivos secundários de cada personagem para ganhar pontos, mas para isso é grande, e grande, e grande em cima de grande, para não ter nada, até poderem comprar uma skin que vocês vão ver durante 5 minutos, e é fixe, e nunca mais vão ligar à fucking da skin. Por isso, o que é que eu estou a focar? Estou-me a focar em jogar este jogo para passar só a campanha. Ainda não passei, porquê? Mais um grande problema deste jogo, o fucking do combate, dizês, pelo amor de santo Inácio, o combate deste jogo é básico. Vocês têm o vosso ataque leve, ataque pesado, e mais... Deixa eu ver, eu tenho um ataque à distância, que é portanto, o L2 faz-me ir, R2 dispara, e têm, deixa eu ver, mais um ou dois ataques especiais, e eu vosso, depois, o vosso ultimate. Opa, o combate, opa, nem sei como é que é de explicar, mas é, nem sei como é que é de explicar. O combate é muito PS3, cada personagem tem as suas combos, sim, é verdade, e vocês podem customizar os vossos ataques com uma skill tree, aquelas, pô, não está uma árvore de skills, vocês podem customizar os ataques que têm, comprar ataques novos, e mesmo nas barras de Mastery, vocês têm muito por onde escolher, em que querem focar cada uma das vossas personagens. Há muita escolha, é verdade, há muitas barras. Mas tipo, mas o combate em si, não é, não é satisfatório, se calhar até pelo fato dele ser bastante mediocre, e por o jogo ter um design de Playstation 3, de início de Playstation 3, o que é que eu quero dizer com isto? Quero vos dizer que, vocês começam um combate, chegam ao sítio, têm 5 monstros ou 6, não é monstros, é robôs, cada um é maior que os outros, matam os robôs todos, tá, 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 explosão, 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 e eles morrem, dá aquela cutscene mesmo básica, de motor de jogo, em que fazem spawn mais 5, oh, they're in there, go get'em! vocês matam esses 5 que aparecem, e depois dá mais uma cutscene de um gajo, a chegada de jetpack, oh, they're over here! E vocês têm de matar mais 6, e depois isso acaba, e vocês saem da missão para um loading screen, e já está. É esse tipo de design, vocês lembram-se de jogos, tínhamos muitos na altura da Playstation 2 e da 3, que eram os jogos que eram uns movie licensed games, que eram aqueles jogos tipo, o do Green Lantern, tipo o do Thor, que são jogos que tiveram para aí 3 ou 4, em 10 de nota, em que vocês já faziam isto, estavam lá com o personagem, derrotavam toda a gente, a arena era fechada, or ever, e depois, peço desculpa, e depois todas as personagens, faziam spawn outra vez, outros inimigos, e vocês tinham aquela cutscene, em que mostrava aos gajos a aparecer, só vocês iam mais luta, atrás de luta, atrás de luta, e o jogo em vez de se focar nos personagens, que é uma das coisas para mim, essencial na Marvel, são as personagens, a maneira como elas se dão, as suas maneiras de pensar, por vezes vão umas contra as outras, que traz a magia da Marvel, claro que o combate, isso tudo também é importante sim, mas se eles se focassem, pelo menos no single player, se eles não quisessem fazer isto, às vezes terem um mundo aberto, que não serve para nada mais, do que andarem a apanhar uma caixa aqui, uma caixa ali, e sei lá, não façam, não façam aquele monte de sítios, que vocês não têm nada para fazer, se tivessem um jogo linear, como foram as primeiras 2 a 3 horas da campanha, o jogo teria sido, talvez mais curto, claro, mas teria sido fantástico, eles poderiam ter isto no multiplayer, e esta maneira deles têm de se fazer, levar lá para as cenas, tudo no multiplayer, e deixar a campanha simplesmente linear, mas lá está, vocês começam a ver, essas missões que não servem para nada, do multiplayer, que é para encher chouriços, a começar a aparecer na campanha também, estás a ver, ah, tens de ir ali, vocês vão lá e começam a ver aquele design, num mundo aberto, a pegarem as caixas, a matarem inimigos do sério para nada, nota-se que o jogo perde a sua linearidade, linearidade, é a série 6, perde o seu ser linear, para ir algo que simplesmente é super banal, inconsequente, que não tem, não tem magia, estão a ver, nota-se que chegou ali, deve ter sido a publisher, não façam-me uma ideia, e disse, eles estão a fazer um jogo muito fixe, mas precisamos de live service aqui, estão a ver, e por isso decidiram meter coisas, que não, opá, que simplesmente tornaram o jogo, uma espécie de, Anthem, e tal, como o Anthem, é medíocre, é muito medíocre, porque se há uma coisa que este jogo é, este Marvel's Age Avengers, é um jogo medíocre, é um 5 em 10, se vocês não forem fãs da Marvel, se forem muito fãs da Marvel, um 6 em 10, que não vale, que não vale o vosso tempo, ah, não esqueci-me de mencionar, os atores são todos conhecidos, mas faz-me um pouco de confusão, ouvir o Troy Baker, como o Hulk, e o Nolan North, como o Iron Man, eu adoro ambos os atores, e fazem um bom trabalho aqui, com os personagens, mas são sempre, aquelas vozes que vocês já conhecem, e começam a fazer um bocado de confusão, ouvi-los a eles, eu começo mais a vê-los a eles, do que a ver a personagem, estão a ver, gostaria para o outro de ser, porque eu estou tão, oh, desapontado com este jogo, que eu tinha umas, expectativas, positivas, quanto ao jogo, mas que não, é medíocre, não vale o vosso tempo, comprem-no, olha, peçam-no emprestado, ou comprem-no quando ele tiver uma grande promoção, só para verem a história, e mesmo assim, preparem-se para fazer um grande, e um combate, que não é nada demais, e é super repetitivo, eu passo as suas missões disto, tenho que parar de o jogar durante um bocado, Jesus Christ, e, e, pelo menos, acho que é a maior decepção em gaming 2020, para mim, para ser sincero, este Marvel Avengers, é mesmo, mas sem me alongar muito mais, eu sou o Vitor, deixa o like, subscreve, e não esqueças de me seguir também na Twitch, em twitch.tv, barro Vitor Vieira, onde eu tenho feito lives, com o Saki, com o T-Pain, com o Dazer, de Phasmophobia, jogos de terror, e todo o tipo de jogos diferentes, onde eu vou fazer as lives lá, para não sobrecarregar aqui o YouTube, e deixar o YouTube para estes vídeos, assim, mais chile a conversar convosco, e eu vejo-te a ti, no próximo vídeo. Adeus.